Buenos dias! Live do aparcamento del aeroporto El Prato, Barcelona. Bem, peço desculpa pelo atraso, o voo devia ter sido um bocadinho mais curto, mas vamos lá aos temas de hoje. Dois. Primeiro, informática, aquela ameaça que aconteceu sexta-feira e que afetou mais de 70 países, com o Rendo Samuel. O que é que é o Rendo Samuel? É um bugzinho que entra no seu computador, acaba por encriptar os dados todos, e depois alguém diz assim, se você quiser agora pague tanto. Normalmente em bitcoins. Bem, mas isso é o menos importante. Porquê? Porque em alguns casos a questão do... Aliás, o menos importante não é o mais grave, porque se você pagar, não há garantia de que alguém vai desencriptar aquilo. Entendeu? Bem, como é que isto se resolve? Não se resolve. Mas eu explico. Primeiro ponto. Estas ameaças vão acontecer sempre. É como as autostradas para o interior do país. Tanto dão para chegar lá, como dão para sair. E quando são autostradas de larga aberta, de várias vias, perdão, ou seja, banda larga, o que é que acontece? Dois problemas. Em primeiro lugar, é muito fácil entrar, e sobretudo é muito fácil destruir sistemas informáticos. Como é que isto se evita? Não se evita, como eu dizia há bocado, mas limita-se. Primeiro ponto. Você tem um sistema operativo antigo no seu computador, se calhar é melhor esquecê-lo e fazer um upgrade para o novo. Segundo, lembra-se que lhe aparecem assim uns avisos. Temos que fazer um update, o sistema Microsoft lança um update, faça mesmo um update, não anda a evitar, não atrase. Terceiro ponto. Backup dos dados. Isto hoje é muito fácil. Portanto, se pode fazer como para um disco rígido, como até para a cloud. Há serviços hoje muito baratos, pagam 50 euros por ano, e para uma empresa faz sentido. Último ponto. Atenção aos antivírus. Nós temos que ter no computador, e sobretudo temos que os atualizar. Como eu disse há bocado, isto não evita o problema, porque isto é o jogo do gato e do brato, mas ajuda a limitar os problemas. E sobretudo, penso nisto, perder dados, tanto pessoal como da empresa, é um problema muito grande. E com os anos que tem há bocadinho, mudar de ser um operativo, ter bons sistemas antivírus, isto custa pouco dinheiro para aquilo que é o custo que isto pode ter, não só para a sua vida privada, como para a sua própria empresa. E não se esqueça, coisas destas vão acontecer, vão continuar a acontecer, e é provável que até se acelere, devido à facilidade com que os sistemas informáticos estão ligados pelo mundo inteiro. O que interessa aqui é percebermos que damage control é uma coisa fundamental, não só para a nossa vida, para os nossos dados pessoais, como para os dados da sua empresa. Segundo ponto de hoje, Portugal está numa êxtase, não é? Fátima, quase fado, e futebol. Futebol bem fica. Fátima, um sucesso da dita do Papa, que veio aqui canalizar, aqui não, em Portugal, canalizar dois minutos, normalmente os candidatos hoje no Vaticano, mas não se esqueça de uma coisa. Em primeiro lugar, eu sei que isto vai dar um novo estado de graça ao Governo e ao Presidente da República, como se eles precisassem de mais. Mas não nos podemos esquecer do pormenor. Os problemas do país continuam. A dívida, o déficit, o desemprego, a falta de competitividade, isso continua aqui. E, portanto, é bom deschermos à terra, pormos os pés no chão e pensar que os problemas não são resolvidos. E eles não se resolvem com milagres de Fátima. Eles resolvem-se com a nossa intervenção. Somos nós que temos de fazer reformas, somos nós que temos de tomar as medidas para evitar ou para ultrapassar os problemas que temos. Olhe, ficamos por aqui. Não sei dizer que mais tarde voltarei ao Dills on Wheels e, nessa altura, explico o que é que estamos aqui a fazer em Barcelona. Até logo.